Boa tarde meus amigos do canal Vamos Com o Mato Caspesta, eu sou o Marcelo. Há uns dois anos atrás eu postei um vídeo de uma armadilha feita de madeira, um caixote de pegar a pata, cutia, tatu, coati, feito de madeira. Um caixote de bater duas bocas, de fechar, um caixote se eu não me engano era um metro de comprimento. E muita gente no vídeo me pediu pra mim dar algumas explicações como o caixote foi feito. Estava em dúvida sobre armador, sobre como é o acionamento da armadilha. Alguns falaram que não é armadilha, que madeira não pega. Pois ó, pega sim. Eu postei um vídeo, acho que umas duas patas que eu andei capturando pra fazer um teste na armadilha. Até vou postar um vídeo aqui, vocês verem a captura que eu fiz aqui ó. Vou provar pra vocês aqui ó, vou mostrar pra vocês. Nós pegamos uma cutia ó. Ó, vamos ver se dá pra ver a cutia ó. Tá vendo ali a cutia? Ó lá ó. Ó. Mas a gente vamos tá fazendo a soltura dela, porque nosso objetivo era só mostrar que a armadilha funciona. Então vamos tá soltando a cutia aqui, beleza? Presta bem atenção na hora que ela sair. Vamos lá. Presta atenção hein, vou soltar. Vocês podem reparar que ela não tá machucada ó. Saiu bem alegre correndo. É isso ó. Como vocês podem ver, a armadilha funciona sim. Funciona, a armadilha é top, é boa. Eu vou tá fazendo um outro vídeo naquela mesma armadilha, eu vou tá fazendo em dois passos. Eu vou tá fazendo uma armadilha de uma tampa só e vou tá refazendo aquela armadilha de duas tampas. Aí você que é inscrito no canal aí ó, que quiser assistir o vídeo aí. Ativa o sininho aí pra você não perder essa notificação, beleza? E vou tá mostrando um passo a passo como que é feita aquela armadilha. Então ó, segue com a gente aí no 11 e maio, beleza? Comenta, deixa aquele like lá pra ajudar a nós. É... Quem não for inscrito, se inscreva. Começo do ano agora, hoje é dia 30 de dezembro. Amanhã dia 1º graças a Deus. Eu só desejo a todos aí um feliz ano novo a todos os inscritos do canal. E a todos que assistiram os nossos vídeos aí, que gostaram dos nossos vídeos, beleza? Ó, é... Eu vou tá a partir do começo do ano agora, a primeira semana do ano. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo pra vocês. É igual eu falei, vou fazer um caixote de madeira. 100% madeira! 100% madeira! Um caixote de uma tampa. Na sequência do vídeo, o próximo vídeo, eu vou tá levando ele pro mato, vou tá tratando dele, vou tá instalando uma câmera de visão noturna na bota do caixote. Pra nós pegar a imagem dos animais que vai tá vindo, sendo atraído pelas iscas que nós vamos tá colocando dentro do caixote, as comidas. Vamos tá fazendo um vídeo armando essa armadilha. Vamos tá fazendo aí a sequência, vamos vim com o caixote de duas tampas. Opa, desculpa aí, o tripé aqui quis cair. Então... Aí tá beleza, vamos continuar. E nem vou cortar essa parte, vamos deixar, beleza? É, então vou continuar na sequência do vídeo com o caixote de duas tampas. Novamente vamos fazer, vou mostrar o passo a passo. Aqueles detalhes que o povo falou pra mim. Ah, eu tô com um problema aqui, tô com um problema ali. Então, eu vou tá explicando bem, pegar um ponto, fixar bem naquele ponto, vou tá explicando pra vocês. É, vou tá levando pro mato, vou tá instalando a câmera também de visão noturna, a câmera de trilha, fixado na boca do caixote pra nós capturar as imagens bacanas, legal. E vou voltar, postar vídeo de armadilha, vídeo de câmera de monitoramento no mato. Às vezes vamos voltar com tudo agora. Ó, Feliz Ano Novo a todos aí. E você que assiste o vídeo, o canal Vamos pro Mato Caça e Pesca, deixa aquele like. E outra novidade, eu vou voltar com um quadro no canal, voltar não, eu vou fazer um quadro no canal, é, histórias sobre caça. Eu tenho bastante amigo que era caçador, parou de caçar, e eles tem bastante história legal, que eles foi pro mato caçar, os acontecidos, tal. Tem até uns casos de assombração. Tem um amigo meu que caçava muito antigamente, há uns anos atrás, ele caçava. Hoje também ele parou de caçar. Ele só é mais pesca, é, caça porco, porco que ele caça. Então eu vou conversar com ele, trocar umas ideias legais com ele, tem umas histórias bacanas pra contar. Então eu vou começar um quadro de conto sobre caça. Algumas histórias de alguns caçadores, beleza? Então ó, se inscreva no canal, deixa um like, compartilha, comenta e deixa aquele joinha pra nós lá. Falou, Feliz Ano Novo a todos! Feliz Ano Novo a todos! Feliz Ano Novo a todos! Falou, Feliz Ano Novo a todos! Feliz Ano Novo a todos! Obrigado.